O Museu Mariano Procópio, localizado no município de Juiz de Fora, Minas Gerais, abriga importante e eclética coleção. Alfredo Ferreira Laje inaugurou o museu no dia 23 de junho de 1921, em comemoração ao centenário de nascimento de seu pai, Mariano Procópio Ferreira Laje, responsável pela construção da primeira estrada de rodagem do Brasil, ligando Juiz de Fora a Petrópolis, a estrada União Indústria, em 1861. Mariano iniciou a construção de sua nova residência, a Vila ou Castelinho, na década de 1850, por ocasião da construção da estrada União Indústria. Um de seus objetivos era hospedar a família imperial brasileira e a sua comitiva. No entanto, a construção não ficou pronta a tempo da inauguração da estrada. A família imperial hospedou-se na nova residência somente em ocasiões posteriores. Construída em estilo renascentista italiano, composta por dois andares, a vila era destinada ao veraneio da família Ferreira Laje, e foi projetada pelo arquiteto alemão Carlos Augusto Gambes. Era conhecida à época como a Chácara de Mariano Procópio. A grandiosidade da residência foi pensada como forma de expressar o poder e a posição social de seu proprietário. O parque que circunda a propriedade apresenta um jardim em estilo inglês. Assim como as edificações e os objetos do acervo, possui valor científico e histórico. A vegetação que recobre o relevo integrou um projeto paisagístico que dialoga com o gosto estético da elite do século XIX. O projeto é atribuído a Auguste Glaziu, que veio ao Brasil com o objetivo de planejar os jardins da família imperial, as praças públicas e as propriedades da elite. Dentre as espécies botânicas, destacam-se grumichamas, pitangas, cambucás, diferentes variedades de jabuticabeiras e sapucaias. Os jardins simétricos chamam atenção pelo traçado e formas geométricas, caminhos curvos e pela presença de um lago construído artificialmente com prolongamento em forma de rio. Outro elemento que se destaca é a gruta artificial, construída na técnica de rocalha imitando elementos naturais, tradicionalmente denominada gruta das princesas, por ser supostamente o local onde a princesa Isabel gostava de ler em suas visitas à Juiz de Fora. Utilizado originalmente como espaço privado, após a doação do complexo ao município, o parque tornou-se importante espaço de uso público, com diferentes finalidades, sociabilidades, esportes, lazer, eventos culturais. Após a morte de Mariano Procópio, em 1872, a esposa, Maria Amália, e os filhos, Frederico e Alfredo, viajaram para a Europa. Foi lá que ambos receberam parte de sua formação intelectual. No entanto, a matriarca continuou empenhando-se na manutenção da chácara da família até a sua morte, em 1914. Na década de 1910, após herdar a residência da família, Alfredo Laje iniciou a transferência de parte de sua coleção do Rio de Janeiro para a chácara Mariano Procópio. A partir de então, o colecionador começou o planejamento e a montagem de um museu particular na vila. O projeto assemelhava-se a um gabinete de curiosidades, de características enciclopédicas, típicas das coleções formadas naquele período. O Museu de Alfredo foi aberto à visitação ainda em 1915, como um museu particular, sendo considerado o primeiro de Minas Gerais. Alfredo Ferreira Laje nasceu em Juiz de Fora, em 10 de janeiro de 1865. Formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo, em 1890. Foi vereador por Juiz de Fora no início do período republicano. Com seu irmão, Frederico Ferreira Laje, investiu em cultura, criando o Teatro Juiz de Fora em 1889. Foi, ainda, diretor-secretário do jornal O Farol, um dos jornais de maior tiragem e representatividade da imprensa local no período. Faleceu no Rio de Janeiro, em 27 de janeiro de 1944, aos 79 anos de idade. O circuito expositivo inicialmente foi composto por 16 salas. Pelas fotografias do interior do prédio, é possível observar que os objetos da coleção se misturavam ao mobiliário e aos objetos decorativos da residência. Parte do acervo pertenceu ao Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, uma das residências da família imperial brasileira. Aos poucos, o acervo foi ampliado por aquisições em viagens à Europa, leilões e doações de familiares, amigos e pessoas ligadas ao Círculo Social de Alfredo Laje. A data que marca o centenário de nascimento de Mariano Procópio foi escolhida por Alfredo Laje para a inauguração oficial do museu. A instituição abriu as portas em 23 de junho de 1921, com mais de 5 mil peças. No discurso de inauguração, Alfredo Laje relata a intenção de criar um museu desde a infância e doá-lo à cidade. Diferentemente da vila, concebida como residência, o prédio Mariano Procópio foi criado com o objetivo de melhor abrigar as coleções de Alfredo Laje, em especial a Pinacoteca. Em 13 de maio de 1922, o prédio anexo foi inaugurado, com a abertura da Galeria Maria Malha, em homenagem à mãe do colecionador. A planta é assinada pelo engenheiro e arquiteto Gustavo Tonagel, a partir de um projeto de Rodolfo Bernadelli. Esta construção é considerada a primeira erguida no Brasil com o fim único de abrigar uma coleção, tornando-se referência para outras instituições museológicas que surgiriam ainda naquela época. A construção seguia os modelos de museus criados durante o século XIX. Entre os anos 1921 e 1922, a imprensa carioca deu ampla cobertura à inauguração do Museu Mariano Procópio. A escolha das datas festivas demonstra o cuidado de Alfredo Laje com as memórias relacionadas à sua família e ao passado monárquico brasileiro, em um contexto em que se comemorava o centenário da independência do Brasil. As coleções foram organizadas por Alfredo Laje em sete sessões. Mineralogia e diversos ramos das ciências naturais, etnografia, medalhas e gravuras, autógrafos, mobiliário e objetos históricos e antigos, belas artes, cerâmica. A espografia do Museu Mariano Procópio atendia aos padrões da época, o que explica a grande profusão de objetos que pode ser observada nas imagens. Somente algumas décadas depois, a instituição passaria a contar com uma reserva técnica. Diante das ações republicanas de apagamento da memória monárquica, Alfredo Laje se dedica à tarefa de selecionar e adquirir objetos ligados a esse período da história nacional. Frequentou leilões em busca de objetos emblemáticos, como os fardões de Dom Pedro II, a estatueta da Princesa Isabel e a cadeira conhecida como Beijamão, do mobiliário de Dom João VI. Em 29 de fevereiro de 1936, Alfredo Ferreira Laje doou o Museu Mariano Procópio para a cidade de Juiz de Fora, compreendendo todo o seu acervo, os prédios históricos e o parque. Em 1939, foram criados os arquivos e a biblioteca da instituição. Após o falecimento de Alfredo, em 1944, sua prima, Geraldo Armand, assume a direção da instituição, conforme indicação do fundador. Ela permanece no cargo até seu falecimento, em 1980. A década de 1960, mobilizou importantes eventos na instituição, como centenários de inauguração da vila e da estrada União Indústria. Nesse contexto, a energia elétrica chega, ainda que tardiamente, à instituição. A gestão de Geraldo Armand buscou a expansão e reformulação do espaço físico do Museu Mariano Procópio, bem como a incorporação de outros objetos ao seu acervo. A Sala Juiz de Fora, por exemplo, foi criada em 1950, objetivando aproximar o museu da memória e dos personagens da cidade. Sua criação marcou as comemorações do centenário de Juiz de Fora. A partir da década de 1980, algumas mudanças marcariam a instituição. A vila passou a ser apresentada como um museu-casa. A montagem de alguns cômodos mantinha a sua função original, como o escritório, a sala de jantar e a sala de música. Já com a ampliação do prédio Mariano Procópio, o acervo foi redistribuído. O primeiro andar contava com a Galeria Maria Amália, dedicada às pinturas e às esculturas, duas salas relativas à história natural, dentre outras. Além disso, contava com reserva técnica, biblioteca, hemeroteca, arquivos histórico e fotográfico. O segundo andar foi ocupado com o Circuito de Exposição Permanente, que narrava a história do Brasil dos séculos XVI ao XX, com ênfase nos objetos e salas alusivos aos períodos colonial e imperial. O acervo, os prédios e o parque são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, IEFA. Entre 2008 e agosto de 2016, os prédios históricos estiveram fechados para a reforma, mantendo o trabalho técnico de conservação e pesquisa, bem como o atendimento aos pesquisadores externos e a realização de visitas técnicas mediadas nas áreas de reserva. Com a parcial reabertura do museu em 2016 e mais intensamente a partir de 2017, além da manutenção do trabalho técnico com o acervo, do atendimento aos pesquisadores externos e da realização de visitas técnicas, uma série de atividades foram desenvolvidas pela reduzida equipe do museu, tais como mediação de visitas de grupos sociais diversos no parque, nas reservas técnicas, na galeria e na vila. Também foram realizadas exposições e mostras de curta duração no exíguo espaço disponível dentro do prédio Mariano Procópio e no parque. Foram promovidos minicursos, palestras, oficinas, dentro e fora dos muros da instituição, como os projetos Encontro de Educadores, Trupe de Todos Nós, dentre outros. Destacam-se as atividades educativas e de lazer para crianças, adolescentes, adultos e idosos, promovidas na galeria e no parque, contando com a importante colaboração de estagiários e estagiárias. Com o início da pandemia, em março de 2020, a equipe do museu manteve seus trabalhos internos e buscou alternativas de comunicação com seus públicos, através das variadas ferramentas e plataformas digitais e de parcerias com outras instituições culturais. Nesse ano em que o museu completa seu primeiro centenário, mais do que celebrar, é preciso refletir sobre a história e o passado da instituição, a partir das demandas do presente, a fim de projetar seu futuro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti